Nova Democracia Amigas e amigos de Câmara de Lobos, apresenta-se novamente perante vossas excelências aqui o amigo Coelho do Partido da Nova Democracia. Quero informar-vos mais uma vez que fui nomeado o detetive e o inspetor do Ministério Público aqui em Câmara de Lobos para combatir os ladrões e predadores do PPD e PSD que estão predadando as obras artísticas e culturais do nosso Conselho. E queria chamar a atenção de vossas excelências para o seguinte, existe aqui em Câmara de Lobos um painel, existia aqui atrás de mim um painel histórico que era alusivo a essa figura de renome mundial que era o Insta de Scherzer. havia aqui atrás de mim um painel em bronze feito por um senhor escultor de cascares, que era o senhor Henrique Costa. Esse senhor ele abrou o painel em bronze para perpetuar a visita de sua excelência o senhor primeiro-ministro inglês, o velho leão britânico, que visitou a Madeira em 1950 e daqui ele fez uma pintura a óleo sobre o ilhéu de Câmara de Lobos. Acontece que essa obra artística do senhor Henrique Costa desapareceu misteriosamente daqui. Também há uma fonte histórica de 1932 em Cantaria, na fraguesia do Estreito de Câmara de Lobos que o PPD, a PSD e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos alargaram a estrada. Depois desapareceram com as pedras de Cantaria dessa fonte centenária. E acaso para perguntar onde é que estão essas peças de património do nosso Conselho dos Câmara de Lobenses? Isto faz-me lembrar outra história que também é conhecida por todos vós que foi há anos atrás o desaparecimento das pratas da antiga Assembleia Regional. A antiga Assembleia Regional já funcionou no edifício da antiga Junta Geral e havia lá umas pratas valiosíssimas com mais de 100 anos. Essas pratas desapareceram e sabe-se atualmente que está na casa de um figurão do regime jardinista. E aqui Câmara de Lobos não escapa a essa regra. Portanto, o património que é de lapidade, que é roubado vai parar a casa dos grandes senhores do regime jardinista. Aí eu penso, e muitos Câmara de Lobenses pensam e sabem que o senhor Presidente da Câmara sabe onde é que se encontra esse património. O senhor Presidente da Câmara sabe onde é que se encontra o painel em bronze que foi feito em 1960 pelo senhor Henrique Costa, que foi um célebre escultor de cascares radicado na madeira, que fez este painel, alusivo à sua excelência o senhor Primeiro-Ministro inglês, o Winston Churchill, o velho leão britânico. É preciso nós estarmos atentos porque estes senhores do PPD e PSD são pessoas desonestas, pessoas que aqui em Câmara de Lobos estão a roubar os cidadãos. Aí estão não contentes com isso. Já não basta os negócios que eles fazem, fraudulentos, ainda roubam o património, roubam os nossos monumentos, roubam as nossas fontes, o nosso património cultural e histórico. Portanto, é preciso estarmos atentos, denunciarmos essa gente. E aqui desafio o senhor Presidente da Câmara a nos dizer onde é que se encontra o painel e a fonte de cantaria de Câmara de Lobos. O painel do Sorão de Estadio de Chercho e a fonte de cantaria de Câmara de Lobos, que foi roubada, ele sabe onde é que está. Ele tem que vir aqui esclarecer as amigas e os amigos de Câmara de Lobos. Muito obrigado. Nova injusta, nova noção Começar de novo um novo dia Branco, rubro, azul como amanhã Nova injusta, nova noção Começar de novo um novo dia Branco, rubro, azul como amanhã Participar, ser português com mais amor Ver na raiz maior valor Cultura, ser missão Por isso Nova democracia Traz alegria Ver mais Portugal por cada um Ver mais Portugal por todos Obrigado.